...sobre a morte do cantor Gabriel Diniz num acidente com um avião de pequeno porte a 100 quilômetros de Aracaju, em Sergipe, no começo desta tarde. O avião decolou de Salvador e caiu num povoado, povoado este aeronave em que o cantor viajava. O avião caiu num povoado na cidade de Estância. Esse povoado é chamado de Porto do Mato. Estância fica perto da divisa entre Sergipe e Bahia. O acidente foi no finzinho da manhã, comecinho da tarde. Moradores dessa área, que é uma área de mangue, ouviram um estrondo e foram correndo ao local e avisaram as autoridades. Os bombeiros chegaram até o local. O avião teria caído de bico, de frente. Você vê aí nas imagens o passaporte de Gabriel Diniz, junto com os demais documentos do cantor que foram achados entre os destroços. Além de Gabriel Diniz, havia outras duas pessoas com ele no avião. Um avião saiu, portanto, de Salvador, com três pessoas, o Gabriel, e mais dois pilotos amigos do cantor. Os pilotos seriam Linaldo Xavier e Abraão Faria. São as primeiras informações que temos. Esse avião de pequeno porte, que seria um monomotor, prefixo seria uma aeronave tipo Piper, PT-K-L-O, só poderia, a princípio, operar com voos de instrução e não poderia fazer táxi aéreo. Os pilotos, por serem amigos do cantor, as primeiras informações são de que...